Ter uma coladeira de bordas que te entregue um serviço completo sem ter que refazer o trabalho é muito importante dentro da sua marcenaria. Por isso, a Imes oferece a coladeira de bordas IC2003 DRP Plus Eletronic. Essa coladeira oferece cinco grupos de extrema importância para acelerar a produção e te entregar um produto acabado de qualidade. Primeiro, ela pré-aquece. Essa chapa esquenta a peça e prepara para receber a cola. Segundo, ela cola. De forma uniforme, adere a cola e a fita na peça. Terceiro, ela destopa. Os destopadores cortam as fitas das duas pontas da peça, deixando-a rente e preparadas para a colagem oposta. Quarto, ela refila. A máquina possui dois refiladores, superior e inferior, que corta os excessos da lateral da fita. Quinto, ela pule, garantindo que a fita fique uniforme. IC2003 DRP Plus Eletronic. Uma máquina que levará sua marcenaria a um outro nível de produção, ganhando tempo e qualidade. Faça a escolha certa. Escolha Imes. Aplausos Aplausos